No Café com Política de hoje a gente recebe Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PL. Ele que é filho do presidente Jair Bolsonaro, um dos cabeças da coordenação da campanha do PAI. Deputado, um prazer falar com o senhor. Prazer, é meu satisfação estar aqui em Minas Gerais, ouvindo esse sotaque mineiro. Muito obrigado. O senhor fala sobre o Minas Gerais e a gente sabe que é o segundo maior colégio eleitoral do país. A gente sabe da importância que tem fazer uma campanha para a presidência aqui no Estado. E o presidente Jair Bolsonaro que volta a Minas Gerais nessa segunda etapa da campanha presidencial vai estar em Minas nesta semana mais uma vez. Eu queria que o senhor começasse falando com a gente sobre a importância do voto do mineiro para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Certamente, Minas Gerais é um estado-chave. É um daqueles estados que pode decidir a eleição porque todo mundo, todo o cálculo que está sendo feito é que a eleição de um lado ou do outro será ganha por uma pequena margem. E nós acreditamos que a entrada do Zema nessa eleição junto com os prefeitos, cerca de 80% deles já se contactados pelo Zema para entrar na campanha do presidente Bolsonaro, isso pode sim fazer o diferencial. E para além do Estado de Minas Gerais, como o governador Zema é aqui um dos maiores estados do país, ele também serve de exemplo para puxar a fila, deixando outros governadores mais confortáveis para também apoiar o presidente Bolsonaro. A gente pode ver que na sequência o Cláudio Castro do Rio de Janeiro também declarou apoio ao presidente Bolsonaro, Ratinho no Paraná, dentre outros. A gente também tem expectativa que aqui do lado em São Paulo, Tarcísio, vá aumentar também a margem do presidente em São Paulo. Então as expectativas são muito boas. Mas, mais uma vez, a eleição provavelmente vai ser decidida nos detalhes. O senhor disse que numa pequena margem. E no primeiro turno a gente teve um desenho muito claro, por exemplo, em que o Nordeste, se dependesse do Nordeste, teríamos Lula eleito. Se tivéssemos dependido, por exemplo, do Sul do Brasil, do Centro-Oeste, teríamos Jair Bolsonaro eleito. O Norte se dividiu um pouquinho. O Sudeste, com a maior parte, indo com Bolsonaro. Mas Minas ainda foi um ponto de maior dificuldade para o presidente da República. Nesse cenário, até do trabalho, e a gente tem visto o governador Zema trabalhar muito em função do presidente Bolsonaro. Minas pode de fato ser decisiva? Pensando nessa lógica que o senhor acabou de falar, de que vamos ter uma eleição decidida nos detalhes e para uma margem pequena. O senhor acha que Minas Gerais pode ser de fato esse fiel da balança? Com certeza. Pode. Será. Eu acredito que, mais uma vez, essa decisão nos detalhes, não é à toa que, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele tem viagem marcada aqui para Montes Claros, Juiz de Fora, e vai retornar em Minas Gerais, pelo menos na reta final, tem a perspectiva que ele retorne, passando aqui em Minas, Rio e São Paulo também, que são grandes colégios eleitorais. Então, com certeza, essa atenção especial, esse carinho especial do presidente não é à toa. E, com certeza, a campanha do Lula também deve estar de olho aqui na passagem por Minas Gerais. Essa semana ele vem também. Até porque no Nordeste ele não tem muito mais para onde crescer. Já teve uma votação expressiva lá. O índice de abstenção foi baixo. Por exemplo, o Rio Grande do Norte foi a menor abstenção do país. Então, certamente, eles vão buscar em outros estados conseguir ampliar um pouquinho a vantagem deles. Mas eu acredito que a esquerda já fez um trabalho, principalmente através das pesquisas, e aí eu não vou nem entrar no detalhe se foram feitas de má fé ou não, mas houve uma desidratação, principalmente do Ciro, para concentrar votos no Lula. Tanto que a esquerda se viu decepcionada depois do primeiro turno, porque o Lula não ganhou no primeiro turno. E o Ciro, que, por exemplo, sempre fazia mais de 10%, cerca de 12% do eleitorado, acabou com 3%, atrás até da Simone Tebet. Então, eu acredito que, nesse cenário, o Bolsonaro tem um caminho muito maior, um campo muito maior a percorrer. Até também com os indecisos. Porque agora chegou o momento em que as pessoas estão se dando conta que, olha, realmente, tem um risco muito grande do Lula retornar à cena do crime. Então, eu acredito que essa abstenção vai reduzir em favor de Bolsonaro. E muitos dos votos que foram da Tebet, foram do Ciro, certamente irão para o Bolsonaro também. O quanto o apoio do governador Romeu Zema tem peso para vocês aqui em Minas Gerais? E eu pergunto isso porque nós já vimos alguns bolsonaristas aqui do Estado, chegaram até a apostar em rede social, criticando o governador por ter se ausentado do debate nacional do primeiro turno e se preocupado com a reeleição dele e ter entrado de cabeça, efetivamente, só agora no segundo turno. Como é que o senhor avalia isso e o peso desse apoio que agora é explícito do governador Zema? É, o presidente Bolsonaro nunca fez nenhum ataque direto ao Zema, até porque ele fez uma boa gestão. Isso aí foi reconhecido com quase 60% dos votos. Quer dizer que o governador, inegavelmente, tem um prestígio aqui no Estado. Então, esse apoio vai ser certamente decisivo. Por quê? Porque, normalmente, depois da eleição, os deputados federais, estaduais, eles normalmente desfazem os seus gabinetes de campanha. E o que resta, então, fazendo campanha ativamente? São, principalmente, os prefeitos. E aí está o grande trunfo do Zema. Essas cerca de 80% das mais de 600 prefeitos aqui em Minas Gerais, tendo, pelo menos em tese inicialmente, esse apoio ao Bolsonaro. E o Zema está botando o bloco na rua. Ele não declarou apoio e depois foi para a casa dele. Ele está fazendo comício, está fazendo discurso, está contactando agentes políticos, prefeitos, etc. Eu, por exemplo, aqui também tenho uma agenda que tem, junto comigo aqui, o Nicolas, que foi deputado federal, melhor votado do país. E também o Bruno Engler, o mais votado estadual. Mas esse apoio dos prefeitos é essencial, porque a máquina da prefeitura continua ali. E eles têm esse trato direto com a população. São pessoas que conhecem a sua vizinhança. Então, certamente, vai ser essencial nessa campanha. O governador Melzema, que, inclusive, entrou num embate com o próprio partido, o Partido Novo, quando o presidente do partido, João Almoedo, declara o voto ao ex-presidente Lula, declara apoio ao ex-presidente Lula. E essa racha que existe no Partido Novo, ela fica mais evidente. Houve algum tipo de conversa do governador Romel Zema, para que ele pudesse brigar, se é que a gente pode usar essa palavra, com o próprio partido, para o apoio ao presidente Jair Bolsonaro? Não, a diferença aí é que o Zema é uma pessoa inteligente. O Almoedo, ele se afundou politicamente. Não é nem um racha, é uma fissura. Há muito tempo já vinham sendo dados esses indícios de que o Almoedo não mandava no partido, ele nem é mais o presidente do partido, e agora terminou de se afundar. Poucas vezes eu vi uma pessoa apanhar tanto na internet, igual o Almoedo, declarando voto no Lula. E você pode ver, não é só o Zema. O Marcelo Van Raten também, que foi o segundo mais votado deputado federal do Rio Grande do Sul, na última, em 2018, foi, ou mais votado, também abertamente pressionando o Almoedo, falando, você vai declarar voto no Lula, e dias depois o Almoedo vai lá e declara voto no Lula. É o sepultamento político do Almoedo, e uma tentativa do Novo de respirar e retomar, voltar a ser aquele partido, que originalmente era esse partido voltado para as liberdades econômicas, que não tem nada a ver com o governo Lula. Estatizante, que fala que vai reestatizar empresas que foram privatizadas, como a Eletrobras, que fala abertamente que não vai privatizar a Petrobras, e a gente sabe, né, se ele privatizar, ele não vai ter como mais meter a mão ali dentro e roubar o povo brasileiro. É por isso que a esquerda, por onde passa, prega um Estado grande. E finalizo, repetindo as palavras do presidente no debate de ontem, de dias atrás, nesse primeiro debate da Band, em que ele fala, palavras do Lula, né, ainda bem contra a vontade da humanidade que Deus enviou esse coronavírus, parafraseando o ex-presidente. Agora, deputado, por falar em questão de apoio, em relação a partidos, o apoio também de Ciro Gomes para o ex-presidente Lula, num segundo turno, mesmo quando os ataques ficaram evidentes. Isso eu falo é quase não apoio. A gente conversou, inclusive, com deputados e pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, que falam sobre o constrangimento percebido na primeira propaganda feita por Ciro Gomes, ou na primeira declaração feita por Ciro Gomes, o primeiro vídeo nas redes sociais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, de fato, o Ciro, ao contrário da Tebet, a Tebet, ela, sem pudor nenhum, pulou para o barco do Lula, também foi muito criticada, e principalmente por causa da sua vice, que a vice, a senadora Mara Garabrilli, ela fez denúncias muito fortes, falando que o pai dela foi achacado por petistas, com relação ao caso Celso Daniel, para tentar abafar o caso Celso Daniel. E me impressionou, não a Simone Tebet, mas a Mara Garabrilli, de ter adotado essa política de neutralidade. Porque, perfeito, você pode discordar da maioria dos, das propostas aí de Lula ou de Bolsonaro, mas vai ter alguém que você discorde menos. Se você acha que os dois são ruins, você vai votar no menos pior. E, quando você se declara neutro, ela está praticamente equiparando o Bolsonaro ao Lula, que faz parte daquele grupo que chantageou o pai dela. Eu jamais adotaria essa postura da Mara Garabrilli, inclusive em São Paulo mesmo, vamos relembrar aqui em 2014, eu nunca adesivei, nunca fiz campanha para outra pessoa que não o meu pai ou alguém da minha família. A primeira vez que fiz campanha para alguém fora da minha família, que eu fui para a rua adesivar, foi para o Aécio Neves em 2014 contra a Dilma Rousseff. Por quê? Porque o desespero era grande. A gente sabe que a banda toca diferente com a esquerda. Você vê Venezuela, Nicarágua, Cuba, como é que estão as liberdades nesses países. E mesmo que o Aécio Neves não tenha recebido o meu pai em 2014, que o meu pai queria conversar com o candidato à presidência, Aécio Neves, para dar alguns conselhos a ele, ainda dessa maneira, você tem que deixar de lado qualquer tipo de ego, de vaidade, e colocar, como o presidente fala, o Brasil acima de tudo. Então, retornando aqui à questão do Ciro Gomes, o apoio dele, ele não teve essa cara de pau de pular no barco do Lula. Ele, sem citar o Lula, fez um vídeo declarando que acompanharia o partido. E o partido está apoiando o Lula. Mas ele, Ciro Gomes, eu vejo ele se projetando, ele já pensa no mundo após o Lula. O Brasil após o Lula, quem é que vai ser o líder de esquerda? É aí que está tentando se posicionar o Ciro Gomes. Então, ele faz críticas contundentes contra o Lula. O que vocês pensam, efetivamente, desse caso, Celso Daniel, deputado? É um caso muito mal explicado. Não há qualquer possibilidade de você explicar para o Ciro Gomes que foi um crime comum. O PT se apressou para falar isso. Eu lembro do advogado do PT, o Luiz Eduardo Greenhal, que foi até deputado federal, se apressando para dizer, foi um crime comum, foi um crime comum. Só que as oito últimas pessoas tiveram contato com o prefeito Celso Daniel e faleceram. Isso é muita coincidência. Além disso, quando você tem um crime comum, digamos que tenha sido um latrocínio, você não tortura a vítima. Você apenas a executa e leva os bens dela. O Celso Daniel, você não precisa nem ser legista para saber disso. Ele tinha marcas pelo corpo, que você só consegue ter hematomas se o corpo estiver vivo. Um corpo morto, você pode fazer o que quiser com ele, que ele não vai ficar mais marcado com hematomas ou com roxos. Precisa estar um corpo vivo para você ter esse tipo de reação. Então, todos esses indícios só nos levam àquilo que ele foi torturado para entregar um dossiê, que na rádio corredor, nos bastidores, dizia-se ali que ele queria mudar o sistema de arrecadação do PT, quando se fala em transporte e lixo. Então, é um caso que fica no ar. Vale lembrar que o governo do estado de São Paulo era, a esse tempo, comandado por Geraldo Alckmin. E as perguntas, enquanto elas não tiverem respostas, vai se continuar tendo, pairando essa suspeita sobre alguém do PT, não identificado, mas que tenha sido mandante desse assassinato. Bom, deputado, eu queria falar um pouco também com o senhor sobre a tática para o Nordeste do Brasil. Foi onde o presidente Jair Bolsonaro enfrentou mais dificuldades. O que vocês pretendem fazer? Eu já ouvi em off de alguns bolsonaristas que o ideal deveria ser deixar o Nordeste e entender que lá, de fato, vai ser um lugar onde o ex-presidente Lula vai conseguir ter uma vitória mais expressiva e centrar mais os esforços, sobretudo no centro-sul do Brasil. Por onde passa, efetivamente, nesse segundo turno, a tática do Nordeste? É essa que eu ouvi em off ou não? Você acabou de dizer os dois flancos da nossa batalha. É resgatar um pouquinho, principalmente daquilo que a gente perdeu em São Paulo, em Minas Gerais, um pouquinho no Sul também. É pegar esse pessoal de volta para realmente ser um voluntário ativo na campanha e minimizar. A gente não acredita que vá conseguir virar o Nordeste, mas minimizar os danos no Nordeste. Então, sim, são esses dois flancos. O presidente Bolsonaro, ele esteve, se não me engano, foi Ceará, Piauí, Maranhão. Ele está passando pelo Nordeste, sim. Tem um campo a ser vencido ali. A gente acha que consegue virar muita coisa. Principalmente por quê? Porque no Nordeste tiveram quatro estados em que a decisão foi ganha no primeiro turno. E no Nordeste é muito presente aquela questão do coronelismo, onde o político ou aquele ator que tem mais influência política naquela localidade, ele leva as pessoas para votar. Como esses atores já foram reeleitos, alguns governadores, outros deputados federais e estaduais também já foram eleitos, acreditamos que a tendência é que ocorra uma maior abstenção no Nordeste. O que vai prejudicar, vai afetar mais, o Lula e não o Bolsonaro. Então, esse cálculo, ele é feito, mas a gente está estudando para tirar 10. Vamos percorrer o país inteiro de novo. Eu estou aqui em Minas, talvez vá dar uma passada na Bahia também. Retorno para São Paulo, que tem muita coisa a ser feita lá. E estamos aí, fazendo o máximo. A gente ouviu também, deputado, que é preciso falar para além da bolha. Nós ouvimos isso, inclusive, de alguns bolsonaristas mineiros, que é preciso falar para além, que é preciso falar, por exemplo, na imprensa local, que é preciso sair um pouco daqueles que já estão catequizados. O senhor acha que o presidente já conseguiu fazer isso? E aí, eu emendo, por exemplo, com uma análise do debate da Band, ocorrido na noite de domingo, quando ele teve os últimos cinco minutos para falar livremente, que ficou muito evidente ali que esse presidente Lula conseguiu administrar mal o tempo. E a avaliação que a gente vê até de alguns cientistas políticos nas redes sociais, é que o presidente teve uma dificuldade de falar para além daquele público que normalmente já está com ele. Isso está devidamente resolvido na campanha ou ainda precisa melhorar um pouco mais para conseguir ir além daquilo que o presidente já teve. É difícil você mudar um estilo. O presidente é da maneira dele, eu sou da minha, cada um tem a sua maneira. Mas o que eu consegui perceber nesse debate, se vocês podem reparar, o presidente Bolsonaro, ele já não ficou chamando Lula todo momento de ex-presidiário. A gente notou ele mais comedido, né? Sim, sim, sim. Com a palavra, vamos dizer assim, mais tranquila. Ele foi muito contundente, quando ele perguntou, inclusive, ficou afrontando Lula na questão do seu amigo. O senhor amigo do Ortega, que é o presidente da Nicarágua, que está prendendo bispos e expulsando freiras do seu país. O tom de voz não se alterou. Sim. Então, nesse momento, para que serve o debate? Tem ali 7% de indecisos. O restante, basicamente, já escolheu o seu candidato. Reafirmar bandeiras, talvez não seja muito o objetivo. Então, é comunicar sim com o indeciso. Eu acho que o presidente, ele já deu ali mais ou menos uma moderada, vamos assim dizer, para tentar conversar com esse público, desarmar a sua voz, entrar na casa das pessoas de uma maneira tranquila. Por quê? Porque a oposição ao presidente Bolsonaro sempre tenta pintá-lo com uma pessoa agressiva, um cara que sempre está cisudo, rude, e ele tentou desfazer, desfazer um pouquinho essa ideia. Vocês podem até perceber, vocês devem ter visto, tem um vídeo em que o presidente, ele normalmente dá uma saudação inicial à cidade, e depois vem uma mensagem em que ele diz lá pelas tantas que, olha, se a minha maneira de falar tem dificultado você a fazer a melhor escolha, eu humildemente peço perdão. Porque realmente, algumas pessoas, elas compram pela embalagem. Elas não estão vendo o presidente Bolsonaro, ele conseguiu concluir a transposição do Rio São Francisco, que foi prometido em 2010, depois de 2012, a obra saiu 10 bilhões a mais do que o orçamento original, graças aos desperdícios de má gestão e corrupção. Talvez as pessoas não conseguiam enxergar que ele teve uma pandemia e entregou mais de 500 milhões de doses de vacinas para o país inteiro, dentre outros feitos, auxílio emergencial de 600 reais, a entrega de estilos de terra preferencialmente para as mulheres, etc. Talvez as pessoas não enxerguem isso, mas vejam ele com essa, talvez, agressividade. Então ele baixou a bola e tentou estabelecer essa comunicação, sim. Eu acho que ele já melhorou muito nesse ponto, vide o último debate da Band. Deputada, ainda em relação a essa questão de comunicação, a gente sempre toca num assunto aqui que é relacionado a fake news, as fake news que tem ganhado cada vez mais espaço, infelizmente, quando se fala em campanha política e os candidatos precisam ali perder, entre aspas, um determinado tempo, aquele tempo que poderia ser, inclusive, um tempo de mostrar as propostas reais para o país. E muitas dessas, talvez, tentativas de desmentir essas fake news, a gente percebe o presidente Jair Bolsonaro nessa questão de se exaltar um pouco ou de tentar convencer a população da forma como ele fala ou como ele se pronuncia muitas vezes. Há também uma conversa para que ele fique com esse tom mais ameno, esse tom mais firme, mas ainda assim mais tranquilo nessas tentativas de tentar tirar essas notícias falsas. Aquilo que a gente percebe e aqui é uma análise e pode ser que não seja isso, do ponto de vista de vocês. Mas quando ele é confrontado com uma coisa que não é uma verdade, parece que ele fica um pouco mais exaltado. Mas assim, esse daí é o natural. Por exemplo, quando uma pessoa é acusada ah, você roubou o celular, roubou a carteira do outro e não foi você que fez, a indignação, ela é natural, ela é espontânea. E com o presidente, isso aí não tem como fugir do estilo dele. O presidente Bolsonaro não é fruto de um marqueteiro. Ele não é treinado para falar, olha o media trainer, fala isso, se cair essa questão aqui, fala aquilo. Não. E nesse ponto das fake news, ele fica assim, muito indignado e responde. Eu acho que isso daí é até positivo. Se ele tentasse se moderar, ser mais calmo e tranquilo, talvez transparecesse até que realmente ele tivesse alguma culpa naquela fake news. Agora, esse assunto é importante por quê? porque você tem aí dois modelos de governo que são diametralmente opostos. O Lula fala em regulamentação da mídia e da internet e enquanto que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, é que pese ser vítima dessas fake news, a gente viu ele falando ontem, a questão de ser acusado de pedófilo. Eu, inclusive, fiz um vídeo mostrando que grupos de disparo em WhatsApp do presidente Lula disseminando essa fake news, que foi, inclusive, retirada do ar a mando de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que normalmente sofre crítica dos bolsonaristas por pender muito o lado da balança para o lado da esquerda. Então, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que sempre é vítima dessas fake news, ele tenta preservar a liberdade das pessoas não de fazer fake news. Porque quando alguém mente na internet ou publicamente ou no jornal escrito, você já tem um instrumento para essa correção, que é o que? A justiça. Você pode pedir indenização. Se for um crime contra a honra, tem a instituição penal, a Justiça Especial Criminal. Pode ser uma calúnia, uma difamação ou uma injúria. E o que o PT quer? Ele quer se aproveitar desse ambiente conturbado para tentar fazer a regulamentação da mídia, que nada mais é do que estabelecer o Ministério da Verdade, onde alguém provavelmente indicado pelo PT vai te dizer o que você pode ou não postar na internet para que as pessoas tenham o senso do problema disso. Se vocês forem agora dar um Google aqui para procurar uma matéria falando daquele áudio que é verdadeiro do Marcola, que ele primeiro inicialmente xinga o Lula, mas depois ele pede para os seus comparsas bandidos votarem no Lula, você não vai ver mais no Google. Foi apagado da história aquilo dali. Isso daí é só um dos exemplos. Então a gente não pode ficar à mercê disso. Se alguém mente, primeiro você desmascara falando a verdade, e se você se sentir ofendido, vai na justiça. Sempre foi assim, não é a internet que vai fazer mudar. Como é que o senhor avalia o papel de André Janones, que tem sido talvez o grande cabo eleitoral do Lula nas redes sociais, sobretudo nesse segundo turno, que foi escalado justamente para tentar fazer frente àquilo que a família Bolsonaro consegue fazer nas redes? Eu acho que aqui o Mineiro já deu um recado que foi bem simbólico. O André Janones que foi o mais votado deputado federal da esquerda aqui, teve cinco vezes menos votos do que o Nicolas, que foi o deputado federal mais votado da direita. Mas o objetivo dele é tão claro e ele é tão vaidoso que ele fez até um vídeo falando isso, que o objetivo dele é atrair a atenção enquanto que as pessoas centram as suas críticas, as falas, etc., contra as Janones, o Lula, para o outro lado, vai passando batido. Então, por exemplo, quando eu tive uma discussão no Twitter recente com ele, em mais uma das inúmeras vezes que ele propaga fake news, eu, na verdade, eu nem o respondi. Eu só puxei para o vídeo do Lula, em que o Lula fala do aborto, perguntando para o Janones se aquele vídeo do Lula falando que o aborto tem que ser um direito da mulher, que ela tem que fazê-lo e não ter vergonha, se aquilo dele era mentira ou se era verdade. Então, eu acho que o Janones, após reiterar das fake news, ele é que vai perdendo crédito. É igual um jornalismo que a todo momento divulga mentiras, vai perder o crédito e as pessoas vão passar a não dar mais importância. Vai ser igual o bêbado na rua, você vai lá comprar um café com leite e um pão na padaria, do outro lado está o bêbado da rua te xingando de tudo quanto é coisa. Você simplesmente não dá bola, só segue reto e toma conta da sua vida. Deputado, o senhor citou o Nicolás Ferreira, Bruno Engler, deputado estadual mais votado em Minas Gerais, Nicolás Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil nessa eleição. Queria que o senhor falasse sobre o papel desses dois deputados que chegam numa base bolsonarista, que fazem esse papel importante hoje de levar a campanha do presidente Jair Bolsonaro para Minas, principalmente, que estão ativos nas redes sociais. A gente já falou isso aqui usando o termo que foram colocados, inclusive, como fenômenos das redes sociais, principalmente o Nicolás. Eu queria que o senhor falasse sobre o papel desses dois jovens políticos e como eles levam o nome do presidente, inclusive ao lado também de Cleitinho Azevedo, eleito senador por Minas Gerais. É estranho, eu fico pensando, aqui deu Zema quase 60%, mais votado federal, mais votado estadual, Cleitinho, e o Estado aqui botou o Lula na frente. Mas, enfim, retornando à pergunta, eu acredito que eles dois, eles conseguiram penetrar num nicho que tinha muita dificuldade na direita, qual seja o dos jovens. Existe uma carência de alguém com essa cara jovial para se fazer representante da direita ou do próprio bolsonarismo. E o Nicolás e o Bruno Engels, eles conseguem entrar nessa parte por quê? Porque a esquerda, ela sempre tentou passar a imagem que o jovem descolado é de esquerda, é o que experimenta a maconha na faculdade, é ele que sai com a menininha. E principalmente o Nicolás, quando ele começa a juntar o jovem com o cristão e dando um caminho para que essa juventude, olha, você não precisa para ser descolado, usar drogas ou estar sempre na festinha embriagado. Você pode vir por aqui. As pessoas, elas ansiavam por aquilo. Como é que eu vou me comportar numa faculdade se eu não sou de esquerda? Eu consigo ser um cristão, frequentar a igreja e ainda ser um cara descolado, levar a vida numa boa? Sim, você consegue. E esse é o caminho que o Nicolás está levando adiante. Muito mais, para muito além de um deputado federal, cuja atribuição principal é fazer leis. Ele está se tornando realmente uma referência para esse nicho e como havia uma carência, ele já é, ele já é um líder nessa área daí. Não sou ele, o Bruno Engler também. Deputado, se houver um revés e se o presidente é Bolsonaro não conseguir ser reeleito, qual vai ser o papel da família Bolsonaro, tanto do atual presidente, no papel, digamos, de um ex-presidente e de vocês, os filhos principalmente, que todos hoje ocupam mandatos no eventual governo Lula? Eu sei que é difícil talvez até fazer uma projeção dessa, parece até o papel do advogado do diabo aqui quando eu faço essa pergunta, mas vocês conseguem imaginar o que seria isso? Até pensando também que daqui a quatro anos a gente teria eleição novamente? Olha, a gente nunca conversou sobre isso porque não nos passa na nossa cabeça. Mas certamente a gente ocuparia um espaço de oposição. Agora, o que seria um governo de esquerda? Seria o retorno de uma ministra de Direitos Humanos vai sair Damares, vai entrar uma padrão Maria do Rosário. Na economia vai sair um Paulo Guedes, vai entrar um padrão Guido Manta, igual Palocci. Os dois, inclusive, já foram presos. Na Petrobras, na Caixa Econômica Federal, assim por diante. Então, o país vai voltar para a corrupção. Nesse papel, nesse cenário, certamente a gente vai ser oposição. Agora, o Lula, do jeito que ele está raivoso, pode esperar. Ele vai fazer de tudo para nos perseguir. Eu não tenho a mínima sombra disso. Ele já falou que vai destruir com o bolsonarismo, etc. E não se engane, a família Bolsonaro é só o primeiro alvo. Depois, vão vir todos os nossos apoiadores. Eu acho que vão ser tempos muito sombrios se o Lula retornar, principalmente para a nossa liberdade. Eu vou na pergunta contrária do que o Rodrigo fez. Não dessa questão de ser ex-presidente e a família Bolsonaro estar aí, mas a questão de ser reeleito. Qual que seria a prioridade hoje do governo? Nós tivemos, nós passamos pela pandemia de coronavírus, ainda há casos, enfim, mas a pior parte passou e nós tivemos um país parado economicamente, um país afetado pela crise mundial da saúde, assim como o resto do mundo. Mas qual seria hoje a prioridade do governo Bolsonaro numa possível reeleição? Eu acredito que seria entrar forte na questão da reforma tributária, de uma reforma tributária possível. É um assunto que já é debatido décadas dentro do Congresso Nacional, sempre se tenta chegar a uma perfeição e nessa medida nunca consegue alterar o nosso sistema tributário nacional. Até porque ele está previsto ter uma Constituição, é dificílimo alterar a Constituição. Então, acho que a reforma tributária seria... Inclusive, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele cogitou a possibilidade de votar uma reforma até o final do ano. Não só a reforma tributária, como também uma reforma administrativa. Acho que esses daí seriam os carros-chefes. Agora, toda a linha liberal de economia que tem dado certo, que é a linha que tem controlado a inflação... Recentemente, eu voltei de uma viagem para a Argentina, fiz um vídeo lá pagando o almoço. Não era dos mais baratos o almoço, mas ainda assim, uma pataca de dinheiro com a nota de maior valor da Argentina, que é de mil pesos. Sabe quanto é que vale mil pesos? 18 reais. 18 reais é a maior nota de maior valor na Argentina. Ou seja, uma moeda totalmente desvalorizada. E os argentinos não entendem. Fala, vocês brasileiros estão com três meses de deflação. O desemprego está caindo, agora está no patamar de 8%, que é semelhante ao patamar do tempo pré-crise da Dilma Rousseff. vocês conseguem ter um crescimento maior do que a China em 42 anos pela primeira vez. Vocês pela primeira vez vão ter inflação menor do que Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Eles não conseguem entender como que o Bolsonaro não levou no primeiro turno ou pelo menos não estava à frente do Lula nesse primeiro turno. Então a continuidade dessas políticas liberais do Paulo Guedes eu acho que vão ser o carro-chefe do presidente Bolsonaro. Na Argentina nós tivemos deputado antes do atual presidente Alberto Fernandes Maurício Macri que era um liberal e que não conseguiu inclusive se reeleger perdendo para Alberto Fernandes. O que aconteceu na avaliação do senhor? E é até um movimento que a gente tem visto na América do Sul. O próprio presidente Bolsonaro tem falado disso e tem apontado isso como um problema na visão dele. A América Latina está convergindo à esquerda novamente. por que figuras como o Macri lá na Argentina não conseguiram se sustentar politicamente? O Macri a minha avaliação é de que ele demorou muito tempo para colocar adiante as reformas necessárias. Qual foi a estratégia do Macri? Ele primeiro quis estabelecer uma relação com o Congresso para depois sedimentar dessa boa relação ele aprovar as reformas. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente já começou pé na porta a reforma previdenciária. Então o Macri ele perdeu um tempo nisso ele não conseguiu enxergar que a esquerda ela não quer conversar para chegar ao melhor do país para chegar às melhores políticas. Ela quer sempre retornar ao poder ele faz o diabo nas palavras de Dilma Rousseff ela faz o diabo para chegar nesse momento. Então ele ao invés de chegar com a popularidade alta de um recém eleito presidente ele se permitiu desgastar durante anos para daí sim colocar a mão naquilo que era vital. Eu acho que esse daí foi o grande erro do Macri. Agora a própria Argentina nas eleições do ano passado já deu um recado. O kirchnerismo ali foi para baixo a esquerda ela foi muito para baixo e todo mundo já fala que ano que vem nas eleições presidenciais da Argentina vai ser eleito alguém que não perfil de esquerda que é o atual perfil do Alberto Fernandes e da sua vice Cristina Kirchner. Nós estamos conversando com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado eu queria voltar na questão dos apoios. Nós vimos o ex-juiz Sérgio Moro ele apoiando o presidente Jair Bolsonaro inclusive presente no debate da Band no último domingo. E aí surgiram diversas mensagens nas redes sociais com o tweet do ex-juiz Sérgio Moro criticando quando houve a saída dele do governo Bolsonaro. Como que o apoio de Sérgio Moro chega para vocês? Como que houve essa conversa? O que foi conversado entre a campanha do presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro após aquele rompante que houve entre os dois e que ficou muito explícito ali que havia uma diferença do que tinha sido conversado e falado lá quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Foi uma surpresa para a população brasileira. Muita gente não acreditava que pudesse ter uma briga entre os dois principalmente porque o juiz Sérgio Moro foi muito criticado quando decidiu compor o governo de Jair Bolsonaro. Para corroborar essa pergunta da Thalita eu acrescentaria o presidente gosta muito de usar metáforas relacionadas a casamento. De fato houve é um casamento que está se desenhando de novo é um namoro como é que a gente pode classificar essa relação, deputado? Até para parafrasear o que o próprio pai do senhor costuma dizer. Bem, e olha quem vai falar aqui é o filho do presidente. Nós fomos os alvos quando o Sérgio Moro saiu ele saiu atirando falando que olha inclusive os filhos do presidente o presidente quis proteger de uma investigação da Polícia Federal. Enfim, nada disso aí foi comprovado mas ficou assim a ferida aberta vamos dizer. Eu acho que esse primeiro turno com o Lula terminando na frente deu um recado claro de que o perigo é real. E aí você volta a pensar que poxa se o Lula retornar não vai fazer diferença nenhuma o que o Moro falou do filho do presidente Bolsonaro o que o Bolsonaro falou do Moro e etc. Vão estar todos esses grupos sendo perseguidos pelo Lula todos esses grupos com a sua liberdade em risco então é esse senso de perigo a noção de que tem que se colocar o Brasil acima de tudo é que permitiu ambos e aí não é só o Sérgio Moro não o Jair Bolsonaro também ambos lado a lado se permitiram essa junção de forças como eu falei a decisão vai ser decidida no detalhe você não pode se dar o luxo de não querer este ou aquele apoio e eu confesso que até fiquei feliz inclusive quando veio o primeiro do tweet do Sérgio Moro falando nesse apoio ao Bolsonaro o que eu fiz? Eu dei conta logo de compartilhar nas minhas redes sociais esse tweet falando do Moro falando que apoiaria o presidente para mandar um recado claro para a nossa militância olha vamos com calma o momento agora é de união é o sentimento novamente antipetista para que a gente não retroceda e volte aos tempos de corrupção como a gente viu acontecer no passado onde o congresso a relação com a presidência da república era na base do mensalão do petrolão e quem paga as contas no final é a população você imagina você tem que voltar a gastar toda aquela energia de domingo fazer manifestação porque o pessoal de direita trabalha então normalmente manifestação é final de semana de fazer manifestação ir para a rua pressionar deputado impeachment enfim ninguém quer esse retorno a esses tempos do Brasil a gente quer virar essa página e pensar no futuro e pensar no futuro é com o presidente Bolsonaro a gente está chegando ao fim da entrevista nosso tempo está quase se esgotando mas ainda há tempo de fazer uma última pergunta pouco antes aqui nesse nosso bate-papo o senhor citou por exemplo deputado aquela questão da pedofilia que foi levantada no fim de semana e que até não foi nem tão explorada no debate quanto imaginou-se que poderia ser primeiro que eu queria saber a avaliação do senhor que juiz que o senhor faz da maneira que houve a divulgação desse caso e o que que efetivamente o presidente Bolsonaro quis dizer com aquela expressão que foi a pinçada por todo mundo do pintou o clima na mesma transmissão ao vivo em que o presidente fala que pintou um clima e ele entrou na casa das venezuelanas ele fala também ele usou a mesma expressão com uma tratativa com o congresso ainda não pintou o clima para fazer uma tal reforma ou seja no vocabulário do presidente pintar um clima é o que? é ter a oportunidade no caso das venezuelanas qual foi a oportunidade que ele teve de entrar na casa e mostrar que aquelas jovens meninas provavelmente iam se entregar à prostituição e elas são venezuelanas elas estão fugindo da fome e da perseguição para fazer de tudo para tentar uma vida em outro país e o presidente quis alertar os brasileiros para que a gente não chegue nessa situação foi isso que ele quis dizer e as suas palavras foram tão fáceis de serem entendidas se você não descontextualizar que o presidente fez uma transmissão ao vivo replicada em cadeia nacional pela CNN dentro da casa com essas meninas venezuelanas então não teve nada de pedofilia nisso daí o lamentável fica por parte da esquerda em que a própria presidente do PT a Gleisi Hoffman compartilhou esse vídeo querendo dar a entender que o presidente é um pedófilo coisa que ele mais abomina eu acho que ninguém é mais defensor da família do que o próprio presidente Bolsonaro a esposa do presidente Jair Bolsonaro Michele Bolsonaro chegou a dizer que ele tem mania de usar essa expressão mas até que ponto preocupa entre as pessoas entenderem que é uma forma que ele tem de usar e de se expressar em diversas situações e tirar isso deste lado que foi contextualizado pela esquerda é que não tem como se você fosse preocupar com isso você não vai falar nada eu fiz um vídeo eu fiz um vídeo agora pagando aquela conta no restaurante argentino um máximo de nota assim de mil pesos fiquei lá três minutos contando moeda para conseguir pagar a conta se eu for me preocupar com o que a esquerda vai fazer eu jamais postaria um vídeo desse porque é fácil eles conseguirem descontextualizar ou fazer meme isso daí é basicamente com tudo então é uma preocupação que eu acho que não passa pela cabeça do presidente é o estilo dele e mais uma vez quando você desfaz uma fake news qual é o sentimento que você desperta no cidadão é de indignação ele vê o presidente como sendo vítima de uma mentira automaticamente a tendência é que ele se torne um voluntário do presidente Bolsonaro porque ninguém quer votar num mentiroso agora eu pergunto ao PT PT ele tenta equiparar as coisas ah o governo Bolsonaro faz fake news qual o fake news o presidente Bolsonaro fez o que ele falou de errado do Lula até mesmo no próprio debate um falando que o outro era mentiroso será que o cidadão não consegue perceber quando o presidente fala do desmatamento dá um google o presidente falou dá um google a gente dá um google e vê que o desmatamento no período Lula foi o dobro do período Bolsonaro então assim é uma guerra de narrativas complicada porque a esquerda sem mentir se eles conseguissem ficar atentos apenas à verdade eles seriam facilmente derrotados então sem mentira a esquerda não existe deputado federal Eduardo Bolsonaro ele é do PL de São Paulo nosso convidado do Café com Política filho do presidente Jair Bolsonaro e como a gente disse no começo um dos cabeças da campanha do próprio pai deputado obrigado pela visita foi um prazer conversar com o senhor eu é que agradeço parabéns a vocês do tempo já compartilhei algumas matérias de vocês nas redes sociais e espero que em breve o presidente também se sente aqui com os senhores para ter um momento aqui para conversar diretamente com os meninos espaço aberto sempre deputado obrigada pela entrevista obrigada obrigada obrigada